Música Fala colecionador, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers E no vídeo de hoje nós estamos aqui com mais uma revisão dos novos estúdios series de Transformers O Despertar das Feras E dessa vez é o número 99 da coleção O Battletrap Ele que foi um dos primeiros Terrorcons a aparecer na coleção Estúdio Series Cara, vamos comentar sobre esse personagem Não vou me estender tanto assim aqui nos comentários iniciais Porque tem algumas coisas interessantes nesse comentário dele Mas vamos aqui para a embalagem dele, cara Eu sou muito fã dessa ilustração dele aqui, cara Eu acho ele sensacional aqui nessa imagem Tanto que assim, ele é um dos meus visuais favoritos assim Dessa nova leva de Transformers O Despertar das Feras Visualmente nessas renders aqui que ele aparece Aqui do lado nós temos algumas informações dele Ele vai ser um Terrorcon Mas note-se aqui na caixa dele Aqui está o símbolo dos Decepticons Aí, né, não sei se foi um erro do render 3D Que colocou o símbolo Decepticon Ou se ele foi um Decepticon e se tornou um Terrorcon com o tempo Mas é bem interessante perceber aqui pelo menos a insígnia dos Decepticons Aqui na Redsculpt dele Aqui atrás nós temos algumas imagens dele no seu modo robô No seu modo veículo E também nós temos um texto em português Battletrap atira contra Noah e Helena para pegar a chave transespacial Cara, bem interessante, tá, esse texto Porque entra também com algumas questões de roteiro vazado Se você quer ler ou ouvir alguma coisa de roteiro vazado Tem vídeo no canal, tá? Eu não vou comentar aqui para não dar spoilers para a galera E aqui nós temos uma imagem melhor do seu render 3D Bem bonito mesmo, cara Eu acho muito legal o visual dele Vamos mostrar o cenário aqui de fundo Porque é bem diferente do que nós já vimos na coleção Studio 5 Bom, esse daqui é o visual, tá Dessa arte aqui, nessa batalha que aparentemente vai rolar no museu E gente, eu vou ser sincero com vocês, viu Eu achei um pouco preguiçoso, tá, esse cenário Ainda mais por conta dessas casas aqui atrás Muito fake, certo Me lembrou até mesmo Transformers The Game, tá Com aquelas casas onde aparece, né, perto da casa do Sandwich Week Mas eu achei um pouco preguiçoso, eu acho que poderia ter rolar um visual melhor aqui Para esse cenário Enfim, Rise of the Beats aqui na base do cenário Bem interessante mesmo, vamos para a figura Porque é isso que você quer E aqui, gente, está Battletrap fora da caixa E vamos comentar um pouco sobre esse personagem Primeiramente, tá, já começo falando para vocês o seguinte Rolou, né, uma certa polêmica envolvendo essa figura Lá nos Estados Unidos, com as primeiras revisões dele Que o pessoal lá da gringa estava falando Que o material desse Battletrap estava um pouco diferente Dos demais figuras lançadas da Studio Series Como assim, né Que o plástico estava um pouco frágil demais E, né, eu absorvia Eu absorvi essas informações E esperei o meu Battletrap chegar aqui E assim, gente Me incomoda muito dizer que realmente Essas informações são verdadeiras Pelo menos no meu molde aconteceu isso Desse plástico meio frágil Estar presente nessa figura E eu vou mostrar para vocês Tudo que eu posso mostrar aqui Para essa figura aqui, né Mostrar para vocês que realmente O plástico desse personagem ficou extremamente frágil Tá, em alguns pontos Que realmente dá até medo de você transformar E quebrar a figura Pelo menos nesse meu molde foi assim Mas vamos comentar primeiro visualmente, cara Visualmente o Battletrap é lindo Tá, já começo a falar para vocês Ele foi o primeiro Studio Series Do filme Rise of the Beast divulgado Tá, pelo menos vazado, né E, cara, eu achei sensacional A proposta do visual dele, cara Eu gosto desse visual Mad Max Que os Terrorcons tem, né Desses espinhos aqui na frente do tórax dele Nesses espinhos que acompanha aqui nas ombreiras Os espinhos que acompanha também no antebraço dele Eu acho muito legal Ele também tem um pouco de espinhos aqui na joelheira dele, cara E esse visual cheio de espinhos E um pouco vilanesco Eu acho muito bacana para figuras, né Que tem essa proposta de ser vilões no filme Então eu acho realmente muito legal Esse aspecto que o Battletrap tem E sem contar, né Que se você deixa ele assim na coleção Ele é praticamente o personagem que aparece ali no trailer Então ele tem Ele é aquelas figuras Que são bem representadas no brinquedo, sabe Que visualmente até parece um pouco o Render 3D Eu acho que em questão de molde A única coisa que me incomoda um pouco É isso daqui atrás do antebraço dele Que é esse kibble, né Que é a parte ali Que é um kibble que não tem como você desencaixar do lugar Só se você realmente forçar e quebrar a figura Que nada mais é do que o guincho dele Quando ele se transforma no modo alternativo dele Honestamente eu vejo gente que coloca tipo esse quincho todo assim Sabe, para deixar como se fosse uma arma Mas eu não consigo, cara Eu realmente acho bem feio Esse kibble aqui que ele tem aqui no antebraço dele Que realmente atrapalha um pouco Agora, uma coisa que me incomodou um pouco também Foi o seguinte Nas reviews que eu estava acompanhando Até mesmo nas imagens de divulgação desse personagem Eu esperava um laranja um pouco mais saturadinho Sabe, um laranja mais forte Eu realmente não esperava esse laranja aqui Que é um pouco... Um laranja a cor de cheddar, sabe Realmente eu não esperava um laranja desse tom Para o personagem, tá E me incomodou um pouco Confesso para vocês Eu realmente achei que um laranja um pouco mais saturadinho A deixar a figura muito mais bonita Mas em questão de molde tirando esse kibble aqui Da parte de trás dele Eu acho que o molde dele é bem resolvido A gente consegue perceber que ele é bem compacto Para um Voyager Glass, certo Aqui atrás nós temos a parte da frente inteira Aqui, a parte do capô A parte de cima do veículo inteiro Aqui na parte das costas dele Um detalhe muito legal é essa parte das pernas, cara Que eu gosto muito desse... De como eles encaixam as peças do modo veículo Para o modo robô Eu acho isso bem legal, né Deixar as rodas aqui nessa parte de trás As rodas embaixo aqui dos braços dele Eu acho realmente muito legal Mas agora vamos comentar especialmente sobre isso Quem viu a revisão do Bumblebee número 100 Que eu trouxe aqui no canal Vocês viram que um dos meus principais elogios Daquela figura não era o molde Ou algo do tipo Era que ele era uma figura muito sólida Que a gente podia fazer várias articulações Vários poseamentos com ele E que ele ficava lá certinho no seu lugar O Battletrap, ele tem esse problema Dos braços dele serem muito frágeis, pessoas Eu achei o material utilizado para esse braço aqui Muito frágil E eu já vou começar com o ponto principal Que eu realmente não gostei dessa figura Que foi esse pino aqui Que eu estou apontando o dedo, cara Vocês conseguem perceber Que primeiramente o pino Ele não cumpre muito bem o seu papel Ele já está um pouco torto assim Porque ele vem O personagem ele vem com os pinos assim Na embalagem, sabe Então não sei o que aconteceu Não sei se é um erro de molde Mas o pino aqui Ele é muito frágil, cara Se você faz uma articulação Com o braço dele para trás Você já desencaixa O braço dele do peito dele E eu acho isso um erro Realmente um pouco chato Sabe Que nem o que acontece por exemplo Com o Blitzwing do filme do Bumblebee Onde a parte inteira das costas dele Ficava desencaixando Cada vez que você fazia uma articulação Isso não atrapalha visualmente o Battletrap Eu acho que ele continua lindo visualmente Mas se você gosta de posear Deixar a figura em poses e tal Fazer stop motion principalmente Esse vai ser um personagem um pouco chatinho De você fazer uma stop motion, cara E também, né Tem algumas pessoas que estão falando Que o plástico dele é um pouco maleável O que é um plástico maleável? É um plástico que você consegue fazer Tipo, fazer com que ele se mexa um pouquinho Não é um plástico sólido Sabe Tipo, esse plástico aqui Então tem algumas partes sim Que o plástico dele é um pouco maleável Sabe Principalmente Nessa parte inteira aqui de trás Olha só Vou tentar mostrar aqui Sabe Olha só Ele é um plástico realmente Que é um pouco maleável Em alguns sentidos Claro que não é feito Para ser maleável Mas como o plástico Ele realmente tem esse defeito Eu acho que Isso prejudica a figura Sabe Mas enfim Falando de coisa boa Vamos falar da sua Red Sculpte Que realmente ficou muito legal Cara É uma Red Sculpte Que representa bem o personagem ali Que vai aparecer no filme Ele tem os olhos aqui E eu gosto dessa Red Sculpte Porque é uma Red Sculpte Bem diferente do que nós já vimos nos filmes Tá É uma Red Sculpte bem original Eu diria E ela me lembra Sei lá Alguma coisa de De anime De robô gigante Sabe Eu não sei porquê Não sei se é talvez Essas sobrancelhas gigantes Que ele possui aqui Mas ele tem esse aspecto Bem interessante Que eu gostei bastante Sem contar né Que toda essa parte Que o tórax dele Cara Com a frente do veículo Acoplando aqui Com essa peça Que faz toda Parecer que ela tá Torcida aqui Sabe Realmente É um detalhe muito bonito Pra figura Eu gosto desses Canhões Que ele tem aqui Na parte do peito dele Eu não sei se ele vai utilizar Isso como canhões Mesmo no filme Mas pelo menos Parece bastante canhões Aqui sabe E cara O geral dele Tipo A gente consegue perceber O molde assim Nas pernas Sabe Nos pés dele também Na parte da panturrilha Eu acho que realmente É um molde bem resolvido O problema né É os braços Que eu acho que é o maior Problema dessa figura Pra mim De acessório O Battletrap Acompanha um acessório só Que nada mais é Do que essa bola De demolição aqui Que ele tem Vocês conseguem perceber Que ela está aberta Porque ela tem esse sistema De você pegar Por exemplo Aqui ó Encaixar no braço dele Olha só Você encaixa aqui Na mãozinha dele aqui E aí você fecha A bola de demolição Sabe Você fecha ela aqui Ela fica bem fechada Ela não tem problema De fechar E eu achei Um detalhe muito interessante Realmente eu gostei bastante Dessa bola de demolição Aqui dele Eu acho que faltou A corrente Porque nós já vimos Que ele vai utilizar Essa bola de demolição Como corrente também Como se fosse Aquela corrente Que o Megatron tem Sabe No primeiro filme De Transformers Então cara Eu senti falta Dessa corrente Sabe Eu acho que poderia ter Né Mas enfim Eu achei legal Essa bola de demolição Também né Você pode fazer Várias poses Ou então Várias fotos Bem bonitas dele Usando essa bola De demolição aqui No manual fala Que se você quiser Deixar o acessório dele Não na mão dele E sim no personagem Para você não perder E tal Ele fala que Você pode pegar Esse pino aqui E encaixar aqui Nessa parte aqui Do plástico translúcido Mas o meu molde Pelo menos Não tem Esse encaixe Sabe Tipo Eu já tentei forçar Ao máximo E se eu forçar Mais ainda É capaz de eu quebrar Minha figura Então Eu não sei muito Onde encaixar Esse outro acessório Aqui Sem ser nessa região Aqui Então É meio triste Isso realmente Antes de trazer As outras figuras Aqui pessoas Eu só queria comentar O seguinte Esses meus comentários Falando dos pontos Negativos dele Nada mais é Do que você Ficar ciente Do que você Está comprando Sabe Porque eu vejo Que muita gente Utiliza a minha review Para comprar um brinquedo Essas coisas assim E se eu falar Que ele é perfeito Aqui E você chegar na hora E ver que ele tem Esses defeitos Assim Você vai realmente Ficar um pouco decepcionado Então cara Para evitar Esse tipo de decepção Eu prefiro comentar Aqui Certo Que ele tem Esses pontos negativos Mas é claro Que ele ainda Continua sendo Uma figura Muito bonita Visualmente Vamos trazer os comparativos Eu acho que é isso Que você quer ver Bem Eu trouxe aqui Três Decepticons Que aparecem No filme do Bumblebee Certo Que são os únicos Decepticons Que aparecem Na Terra Junto com os demais personagens Que é o Dropkick A Sherer E o Blitzwing Cara E é bem legal Porque eu acho Que eles combinam Honestamente Eu acho que eles São perfeitos Assim Tipo Em questão Que realmente Parece que eles Vêm do mesmo universo Sabe Eles tem um visual Que faz lembrar bastante Por exemplo O Dropkick Ele tem essa semelhança Aqui na frente Do Torx Que faz lembrar A semelhança Do Pedal Trap E os demais Aqui também Então eu gosto Que eles parecem Combinar bastante Fazer parte Do mesmo universo Trouxe também A minha versão Do Optimus Prime Do filme do Bumblebee Que a gente Se você quiser Você pode usar ele Como semelhança Ao personagem Que vai aparecer No filme Transformers O Despertar das Feras Então é realmente Bem legal ver Que o Battle Trap Ele tem quase A altura do Optimus Mas não chega A ser do tamanho dele Bem legal mesmo Então bora trazer Um por um Dos personagens Do filme Rise of the Beasts Eu vou começar Com a Arce Que ela é a Corey Class Dessa coleção Até o momento É a única Corey Class Que eu tenho O Freezer já está vendo Então fiquem ligados Aí no canal Que provavelmente Nós teremos revisão Do Freezer Rise of the Beasts Provavelmente na próxima Semana Mas cara Bem legal mesmo Aqui a Corey Class Arce Eu acho que ela faz Uma escala bem interessante Com o Battle Trap Já que ela é Uma motocicleta Trouxe também Trouxe também o Bumble Bee Certo Que é o personagem Aí também Do filme Rise of the Beasts Lembrando que Todos os personagens Que eu estou trazendo De Rise of the Beasts Tem revisão No canal também Então tá aí Ele ao lado Do Battle Trap Trouxe aqui também A minha Air Racer Do filme Rise of the Beasts Também Muito legal ver Que os Maximals Ele tem essa escala Maior do que os Autobots Eu acho que isso vai dar Um destaque bem interessante Para ele no filme E eu sou apaixonado Por essa versão Da Air Racer Do filme Rise of the Beasts Eu também trouxe O meu Cheator Rise of the Beasts Aqui para vocês Verem ao lado Do Battle Trap Eles que até o momento São os únicos Voyager Class Dessa coleção Bom pessoas O Battle Trap Tem 18 centímetros De altura Para quem quer ter Uma noção de escala Certo Com alguns demais Outros personagens Da coleção E vamos para as articulações O Battle Trap Ele olha um pouquinho Para cima Não muito E ele tem essa articulação Para baixo Se você não desencaixar Redscope dele ali Ele não olha para baixo Ele olha reto Mas se você desencaixar Redscope dele ali Você consegue fazer Com que ele olhe para baixo Isso é bem legal Quando você consegue utilizar A transformação do personagem Para poder fazer Um poseamento legal O seu braço Ele tem articulação De 360 graus É uma articulação Bem leve Então não vai ter problema Nenhum de você Articular ele aqui Ele também tem articulação Assim Certo Bem interessante Ele tem rotação Antes do seu cotovelo E o seu cotovelo Ele tem articulação Aqui de 120 graus Mais ou menos A sua mão Como ela é Esculpida Junto com o antebraço Ela não tem articulação O seu quadril Tem rotação De 360 graus Mas é bem limitada Por conta dessa peça Aqui de trás Da mochila dele Aqui A perna dele Vai bem para frente E ele tem essa rotação Também aqui no joelho Que também permite Ele fazer algumas poses Bem legais E também ele tem Rotação na coxa Olha só A coxa dele tem Uma rotação bem bacana E o seu pé Ele tem articulação Extrema E ele também consegue Ir para baixo Então possibilita Você fazer algumas poses Bem legais Com o Battletrap Então gente Partiu transformar O Battletrap No seu modo alternativo Então bora lá Vamos começar o seguinte Aqui nessa parte de trás Nós temos essas duas sirenes Que nós vamos pegar E colocá-las um pouquinho Para cima Para aí ter a liberdade De a gente puxá-las para fora Trazendo elas para fora aqui Nós empurramos as duas Ao mesmo tempo Para você poder fazer O encaixe certinho E acoplar Quando você sentir aqui Olha só Encaixou certinho Assim você firma aqui As sirenes no seu lugar Certinho assim Tá? Com isso Agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos pegar os braços Do Battletrap Nós vamos abaixar As ombreiras dele Junto com Essas pontas aqui Sabe? Vamos deixar elas assim Com isso nós podemos pegar Toda essa estrutura aqui Do guincho dele E colocar para baixo Desse jeito aqui Logo após feito isso Nós vamos pegar agora A head sculpt dele E vamos puxar para frente Vocês conseguem perceber Que se eu puxo ela toda para frente Nós puxamos também Essa parte do peito dele aqui Tá? Ao puxar essa parte do peito Nós colocamos o braço dele Assim Para frente desse jeito Na verdade para trás Desculpa Nós colocamos ele para trás Porque aí nós pegamos Essa parte aqui da frente dele E colocamos para cima Tá? Bem de boa É uma articulação bem sólida aqui Então nós conseguimos fazer Essa articulação assim Sabe? E aí agora nós vamos pegar E recolher o peito dele Sabe? Nós vamos pegar aqui Recolhemos E agora nós recolhemos Também a head sculpt dele Colocando ela para dentro Tá? Deixando a head sculpt dele Assim desse jeito aqui Junto com a estrutura do caminhão A sua mochila aqui atrás Nós vamos pegar E colocá-la assim desse jeito Porque aí nós vamos ter A liberdade de fazer Essa rotação aqui Tá? Com isso nós podemos pegar A grade do caminhão também Que é a grade normal Essa daqui é a grade fake Eu também achei meio bizarro Porque eu achava Que ele não tinha grade fake Até ver algumas revisões E perceber que ele tem Uma grade inteira aqui Para o veículo Agora aqui com o quadril Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer Essa rotação aqui No quadril dele E agora Essas peças aqui Do braço dele Nós pegamos E rotacionamos aqui Para dentro Assim formando Toda a lateral Aqui do veículo Com os braços Nessa posição Nós vamos fazer o seguinte Se você quiser Você pode já Encaixar o guincho Aqui no lugar Então Como essas articulações Aqui são bem simples Nós podemos vir aqui E encaixar uma na outra Aqui ó Ela tem um ponto de encaixe Ó Encaixou certinho E ficou assim Desse jeito O encaixe aqui atrás Agora nós vamos Rechendo as pernas Dele Que também é bem simples Então bora lá Primeiramente Vocês estão vendo aqui Nitidamente um pino Que nós vamos pegar aqui E encaixar certinho No outro E essa parte Que laranja Da coxa dele Nós podemos desencaixar E recolher ela Para dentro Fazendo essa articulação Aqui Com isso Nós pegamos o pé dele E abaixamos ele assim E essa lateral Aqui da porta Nós puxamos para fora Olha só Fazendo essa articulação Aqui E agora é bem simples Você consegue perceber Que nós temos um pino Aqui de rotação Nós vamos rotacionar Aqui toda essa parte Lateral Para frente Desse jeito Então vamos fazer A mesma coisa Do outro lado E agora É só forçar aqui Certinho As laterais Que você encaixa Aqui toda a lateral Do Battle Truck Aí agora é o seguinte Você vai vir aqui Você vai primeiro Encaixar a parte Do capô Encaixou uma Encaixou a outra Você encaixa todo o capô dele Aqui Assim desencaixar Essa parte aqui de trás Não tem problema nenhum Você só Fique ligado ali E agora você Empurra assim O máximo que puder Os braços dele Aqui para dentro Assim Certo Deixando eles assim E agora Se você não encaixou Você encaixa aqui Essa parte de trás E está transformado E gente Aqui está o veículo Simpático E interessante Que o Battle Truck Se transforma No seu modo alternativo Vamos comentar aqui Sobre alguns detalhes Começando aqui Que ele Bem Vocês já conseguem perceber Que ele não encaixa Tão bem assim Sabe Ele tem uns encaixes Aqui que realmente Não são 100% Certinhos Então algumas peças Ficam um pouco soltas A gente tem que sempre Ajeitar aqui E com aquele medo De você Talvez quebrar Sabe Principalmente Essa estrutura Toda aqui Sabe Que envolve Essa parte da frente Com essa parte Toda de cima Já que se trata De um plástico translúcido E ela fica bem firme Aqui com essa parte Do capô do veículo E realmente Isso é um detalhe Muito interessante Mas Você fica com aquele medo De quando você vai Te transformar Você acabar desencaixando E acabar quebrando Tá Já aconteceu De eu tentar tirar Essa peça aqui E fazer um barulho Muito estranho De quase quebrar Então realmente Eu sempre vou ficar Com um pouquinho de medo Em relação a isso Mas cara Os detalhes dessa figura São sensacionais No modo veículo Eu realmente Acho isso muito legal Vou começar Com a frente Aqui do veículo Já que é uma figura Licenciada Então vocês conseguem Perceber aqui A logo da marca Bem interessante mesmo E cara Isso daqui Eu gostei muito Sabe Esse para-brisa Aqui dele Muito bonito mesmo Esse para-choque Sei lá Muito bonito mesmo Cara Porque ele tem Esses detalhes De ranhura Certo De ferrugem Sei lá Sujeira Isso realmente Deixou um destaque Bem interessante Aqui Certo Para a figura Eu acho Que essa parte Aqui de cima Poderia ser prata Também Mas ficou laranja Enfim Coisas da raso E cara Muito legal mesmo As rodas Não serem de pino A gente consegue perceber Cara Seria perfeito Se tivesse uma pintura Nas calotas Mas tudo bem Aqui né Nós temos um texto Certo Aqui na lateral Do veículo dele Vocês conseguem Ler aí Se o artigo Está escrito E uma coisa Que eu achei sensacional Foi essa parte Traseira Aqui das rodas Cara Perceba Que são duas Rodas Que estão aqui Não é um molde Só de uma roda dupla E se são duas Rodas duplas Aqui Certo Elas tem movimentos Diferentes Olha só Eu consigo Rotacionar A roda De dentro E consigo Rotacionar A roda De fora E isso dá Uma percepção De uma roda Gigante Cara Ficou sensacional Esse detalhe Esse detalhe Pode ser mínimo Você não pode Perceber Quando você Estiver Vendo Alguma revisão Ou sei lá Ter a figura em mãos Mas que é bem interessante Uma coisa que eu não gosto São as mãos Muito aparentes Aqui no modo veículo Realmente me incomoda Um pouco O guincho dele aqui É legal Mas ao mesmo tempo Sei lá Eu acho que Poderia ser um acessório Sabe Enfim Aqui na parte de trás Nós temos as pinturas Certinhas aqui Ele esconde muito bem As peças aqui Nessa parte inteira Da parte de trás Da camionete Cara Toda a pintura dele Aqui nessa parte de cima Esse detalhe aqui Das buzinas Bem interessante Eu amo O vidro translúcido Aqui Vermelho Eu acho que isso Traz uma imponência Também pro personagem E ficou realmente Bem legal mesmo Então bora trazer Com a galera Que eu trouxe Certo Vamos começar Com o Dropkick Estúdio Series Do filme do Bumblebee Cara E eu já vou aproveitar E trazer os outros veículos Porque eles são E eles combinam muito E o próprio Bumblebee Cara Olha só velho Pô São veículos que combinam Sabe São veículos que fazem Parte do mesmo universo Então isso me agradou muito Realmente achei bem legal Certo Essa questão do Bumblebee Com a Cher Com o Dropkick E também com o Battletrap Eu acho que eles combinaram Muito certo Por se tratarem Esses três aqui Se tratarem de veículos Off-road E do Battletrap Que essa postura Meio Off-road também Mesmo se tratando De um veículo de guincho Eu também trouxe aqui O Optimus Prime Do filme do Bumblebee Certo Pra gente comparar Aqui dois Voyager Class O Optimus é maiorzinho Vocês conseguem perceber aqui Certo O Optimus realmente é bem maiorzinho Aqui que o Battletrap Mas são veículos São caminhonetes Bem diferentes Certo O caminhão do Optimus É bem clássico E o do Battletrap Tá aparecendo aí agora No rolê E uma coisa bem legal Dos guincho dele aqui É o acessório dele Certo Porque essa bola de demolição Como eu mostrei pra vocês Ela tem um formato Meio quadradinho Aqui quando você une ela Que você vai encaixar Aqui especificamente Aqui nessa parte traseira Certo E ele fica com um guincho aqui Com a bola de demolição Na parte de trás Isso é bem legal Pra você fazer cenas dele Sei lá Utilizando essa bola de demolição Pra atingir algum autoboot É bem interessante Mesmo Então gente Foi essa a revisão Do Battletrap Número 99 Da coleção Studio Series Se você gostou dele Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Pra receber mais revisões Da Studio Series Do filme Rise of the Beaches E também de outras coleções Aí certo Está vindo a Gamer Edition Que eu quero sim começar aqui Certo Então cara Fiquem ligados No canal Revisão Transformers Que você não vai perder Nenhuma novidade Sobre o sino universo De Transformers Ok Até mais Falou galera Tchau 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 Tchau